A Copa do Brasil Sub-17 reúne 32 equipes do futebol brasileiro, entre elas o Azuris Pato Branco, que no ano passado foi vice-campeão estadual da categoria. Em 2023, o time iniciou a trajetória enfrentando o SKA Brasil, representando o estado de São Paulo. No gramado do Estádio Os Pioneiros, os times disputaram vaga nas oitavas de final. No primeiro tempo, nada de gol. Já na segunda etapa, o Azuris fez 1x0 na reta final de jogo, com o Cauã Acosta. Mas nos acréscimos, saída errada do goleiro do Azuris, e Henrique Teles deixou tudo igual, 1x1, e o jogo foi decidido nas penalidades. Na primeira cobrança, o Azuris acertou a trave, e o time paulista saiu em vantagem. Mas nas alternadas, o SKA Brasil também acertou a trave. Depois, o goleiro Gustavo se redimiu e defendeu o pênalti. Na última cobrança, Nakamura foi para a batida e fechou o jogo. 4x2, Azuris Pato Branco. O time sub-17 está classificado para as oitavas de final. A próxima fase será disputada em dois jogos, e o adversário será o Palmeiras. 4x2, Azuris Pato Branco. 5x2, Azuris Pato Branco. 6x2, Azuris Pato Branco. 6x2, Azuris Pato Branco.